A madeira entalhada ganha forma em sua mão Tudo na base do machado Da enxó e do facão Quando se põe a labuta, camponês é artesão Tira leite como ninguém Conhece intimamente a criação Baúna, jiboia, ciganinha A vacada se rende ao toque de sua mão Burro brabo é domado, até cobra pega com a mão Não é engenheiro, químico, nem doutor Mas planta, mas da planta faz remédio Com boi e canga faz trator Da terra tira o sustento, alimenta a cidade Apesar de sua importância, é homem sem vaidade Com cinza e sabão Com cinza e cebo faz sabão Lava roupa, lava casa, lava mão Só não lava de sua alma as marcas da opressão Quem fez dele um guerreiro Homem de calos na mão Sua lida é pesada Mas dela não abre mão É passada de pai pra filho Preservada a tradição Seu legado tem valor Sabe mais que muito doutor Na escola do campo É parceiro, é professor A escola que vem da cidade Não conhece o agricultor Atropela sua história Quem nem se fosse o trator Ara, gradeia, semeia A semente da globalização Reproduz conhecimento Sem questionar a razão E as crianças camponesas De tão rica tradição É arrancada das raízes Pela mão da educação Capitalismo, agronegócio, produção A meta é exportar Invadir a nossa terra Impede-nos de lutar Querem nos fazer escravos Para o latifúndio trabalhar A produção de alimento Agora perdeu lugar Eucalipto, cana e soja Querem nos fazer plantar Para alimentar a ganância De quem não quer compartilhar Vive de explorar o outro Contra esses vamos lutar Estudar a realidade E aos poucos transformar Valorizar a nossa cultura Os costumes resgatar Refazer a nossa história Estudar e trabalhar Protagonizar a mudança E nos livros registrar Seguir firme na luta Sem nunca desanimar Camponês que é camponês Não se deixa engabelar Resiste ao imperialismo Constrói nova nação Garante o seu futuro Com uma nova educação Márcio Márcio